Boa mãe, se eu for a Cabo Verde, eu não tenho mãe, todo mundo tem mãe. Cuida de boa mãe para o meu filho. Deixa de viver de ilusão. A boba nasce podre, nunca morre podre. Quer dizer, alguém está seguindo? Vocês bem estão hoje, vocês foram mais zero na matéria, menina. Passa a vida de boa mãe. De cima, olha quem está pedindo. Você encosta a cabeça, você está tirando. Eu quero, eu quero ver! Ué, tem uma cênica! Eu gosto de você que é amor de vida. Se mesmo esse cara anda apanhar o que eu crico a peixe com o tênis desaguado lá. Não está a ser que eu encostar meus peixes. Bota-se aí de redes sociais de um beijo. É? Eu não quero gravar esse vídeo. Para morrer essa carruxinha com o jorretão. Não sabe nem o que eu consigo. Menina, pai, ia pegar a covete. Vai ficar lá, vai? Minha boi besta! Minha boi ordinaria! A boitinha! De onde cabe o pão pão com o anhoço? Se eu era cérebro, o capitão está fechado! Nascente e chave! Boa te manhã trago ele por um beijo. Subscreve, siga a página, acompanha. Já já andará o partidoso. Tchau! 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 Tchau!